Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Estranho Audio Parts, o novo driver EAP P400LD, tem seu valor em RMS nominal de 100 watts e musical de 200, disponível em 8 ongos. O modelo é o segundo da nova linha de drivers da fabricante, que tem como principais mudanças em relação aos modelos anteriores, a utilização de aço com certificação de qualidade, tampa livre de vibrações e ressonâncias, novo plug de fase e novo adaptador de rosca com geometria otimizada. O P400LD foi especialmente desenvolvido para a reprodução de médias e altas frequências, indicado para a utilização em sistemas com duas, três ou quatro vias, podendo ser utilizado com ou sem drivers cenólicos ou com ou sem super tweeters. Seu conjunto magnético é composto por pastilhas de neodímio, que garantem maior densidade magnética. Assim, proporciona maior pressão sonora, além do menor peso em tamanho, em comparação aos drivers com imã de ferrite. O driver conta com o novo design da tampa em ABS injetado. O acabamento é feito com uma pintura em preto, evitando manchas e melhorando o design em sistemas onde os drivers são instalados à mostra. Possui conexão via parafuso, onde acompanha um adaptador para conexão de rosca com uma polegada, casando perfeitamente com qualquer corneta, lente ou guia de ondas do mercado. Vale ressaltar também um dos grandes diferenciais dos modelos EAP em relação aos drivers similares do mercado, que é o seu reparo. Conta com diafragma de polimida, material com resistência mecânica maior em relação aos modelos de titânio, proporcionando confiabilidade em uso severo em cortes abaixo de 2000 Hz, evitando prejuízos com a troca de reparo por rasgos na membrana, além de proporcionar um timbre livre de sons metalizados. Seu enrolamento também agrega no desempenho, feito com o fio de CCAR, que podemos dizer ser uma variação do fio de CCAW. Ele é um fio de alto desempenho que combina a leveza do alumínio com a alta condutibilidade do cobre e ainda conta com secção chata, que garante a junção no enrolamento com segmentos retos. O resultado é maior definição sonora, sendo o fio muito utilizado nos médios de alto desempenho. Veja as especificações completas, onde podemos destacar a efetiva resposta a partir de 1500 Hz com crossover ativo e a alta acessibilidade de 111,6 dB. Qual a sua opinião sobre o modelo? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!